Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estou aqui com o Versus Mami A gente vai dar uma olhada nesse monge, falaram que é um monge difícil Tem uns negócios atacados, um monge de anime muito louco Espero que vocês gostem, pessoas, indicação de vocês, vamos dar uma olhada nisso aqui Antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino Se não perder mais nada, tá com o sino aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Vambora, Versus Mami Tava devendo Olha lá, esse mod que eu tenho spoiler, meu Deus do céu Tá, tinha uma doca mágica Que isso, olha aqui, bonitinho Story, freeplay Doação com o Firelight Punk E tem coletáveis Ah, vai vir na versão 1.1 Vamos lá, história Então vamos lá Versão não sei o que Que isso, tem role Tá, eu vou no hard, que eu não sei o que é role Connect Reminiscence and Salvation Vambora Pare, mulher Pare Que isso pode ser familiar? Eu já vi algo parecido com isso Isso emite uma aura estranha Bebobibop Parece que quer que a gente cante Então tá bom, vou fazer isso Cuidado, a gente não sabe com o que a gente tá lidando Vai ser de boa Eu sou a veterana É, eu tenho vocês também O que pode me machucar Um pouco de diversão Vamos embora 3, 2, 1 O que pode me machucar E te leuke Dobro, erro, 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 erroso na tona Ta-da, sege a te-a, sege a te-a Ta-da-da, ont do dezeno, ont do dezeno, 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 na mi A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, mas eu gostei, cara. Pô, daorinha. Daora, daora, daora. Pô, o tal roino, né? Caramba, o mod inteiro. Nossa, eu já assisti Madoka Mágica. Eu assisti... Eu assisti por muito tempo. E, olha lá. Memórias do ruim. Eu não vou traçar ninguém que proteste contra os planos de mágios. Por que você está protestando contra a liberdade, né? Do destino das garotas mágicas. Bip, eu vou eliminar qualquer um do meu caminho, começando por você. Você já está atrapalhando muito na missão. E das garotas descobrirem a verdade. Caramba, eu não posso deixar elas saberem. Especialmente a Madoka. Eu preciso parar. O que está acontecendo com ela? Ai, meu Deus do céu, lá vem. Hum... 3, 2, 1, go! Tchau, tchau. Uh, não é pra apertar aquilo lá, não. Eu apertei. Tem seta trick. Não, é pra eu apertar. Eu tenho que apertar. Eu tenho que apertar. Eu tenho que apertar. Eu tenho que apertar. Eu achei que não era pra apertar. Eu tenho que apertar. Eu tenho que apertar. Eu tenho que apertar. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.